Fala galerinha curiosa, tudo bem com vocês? Depois de muito, mas muito tempo, vamos voltar a fazer um gameplay rápido, desta vez com o nosso queridíssimo Asphalt Extreme. Meu inglês é bonito demais. Mas enfim gente, vamos sem enrola selecionar algum carrito aqui, que eu só tenho uma opção nesse caso. E eu estou falando baixo porque como eu estou sem sono e agora são 1h30 da manhã, vamos que vamos, vamos jogar, vamos gravar porque aqui é Quintia. Vamos ver então como é que é essa versão do Asphalt. Na verdade ela não é um lançamento, já faz algum tempo que saiu, eu já tinha baixado há muito tempo, alguns meses e só hoje me deu a louca para jogar o jogo. Então vamos jogar pela primeira vez e já vamos gravar um gameplay para ver se é bom no jogo. E aí E aí E aí Já fiz me ird. O bichinho tá ruim, meu Deus do céu. Ah, não tem condições, eu sou ruim demais. Eu vou sair dessa vida. Olha aí, tô numa incrível sétima posição de 8. Eu sou bom demais. Mas onde é que eu tava indo, gente? Rapaz, como é que eu tô em segundinho? O que tá acontecendo? Só porque eu falei e fiz merda já. Nossa, eu tô perdido, cara. Ué, onde é que eu tô? Acho que eu tô perdido. Acho que eu tô perdido. Relíquias antigas. Relíquias antigas. Vamos lá, então. Vamos ver o que nos aguarda é clássico. Uma volta, 8 pilotos. Cruza a linha de chegada primeiro. E destrua o 8 obstáculos. Beleza. Então, pelo visto, eu tenho que dar uma melhorada no meu carro pra conseguir participar. Beleza, torrei uma graninha. E agora sim, vamos nós. Vamos passar mais um pouquinho de vergonha, porque vergonha pouca é bobagem. Destrua o 8 obstáculos. É mais fácil eu me autodestruir 8 vezes, né? Mas tudo bem. Here we go. Quase que eu já me arrebendo na árvore, mas é um jegue. Opa, chupa. Vai dar merda. É, vai dar merda. Meu Deus, por que eu sou tão ruim assim, senhor? Custa me dar uma habilidade no videogame. Custa. É, pede muito. Nossa senhora. Olha. Cara, nem que eu mirasse nessa árvore, eu nem acertaria. Eu consegui acertar. Mas é um jegue. Ah, não tem condições, cara. Eu vou me aposentar. Mas pelo menos eu bato nos caras aí também e morro junto, né? Ué. Você não acertou a mão? Puta que pariu. Nossa, porque os caras dão muita lambuja, né? Tipo, pro cara não perder mesmo. Porque eu bati, acho que no cenário inteiro. Destruí tudo. Fui na contramão, me arrebentei e ainda assim cheguei em primeiro, né? Chegando no final, os caras andam a 20 por hora pra ver se eu passo, né? Alô, rapaz, fiz tudo isso? Tá bom. Não sei aonde, né? Imagina se pegar um cara bom mesmo pra jogar esse negócio. Bom, gente. Eu já estou dormindo. Agora sim me deu um certo soninho. É isso. Eu espero que já tenha dado pra vocês terem uma noção de como é o jogo. O jogo não muda muito, obviamente, do clássico Asphalt. Tanto Asphalt 8 quanto qualquer outro Asphalt. Obviamente, com algumas melhorias específicas. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Qualquer sugestão também. E o próximo cenário será essa praia paradisíaca. Que não será jogada hoje porque eu estou com sono. Galera, é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Logo teremos novidades. Abraço. Até a próxima. Goodbye.